Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no dia de hoje. Bom, primeiramente eu quero pedir para você curtir esse vídeo, para você deixar o seu comentário aqui abaixo do vídeo, me contando o que você achou do assunto de hoje nesse vídeo. Bom, então, essa semana nós chegamos à marca de 100 mil inscritos. E eu recebi muitos comentários, muitas mensagens de pessoas me perguntando Carlos, foi fácil conseguir 100 mil inscritos? Bom, a resposta é não, não foi fácil. Eu tenho esse canal desde o ano de 2013, então nós estamos em 2020. Então, eu passei por muitas dificuldades, no início não foi fácil, né? E ao longo do tempo, a gente vai descobrindo alguns segredos aqui no YouTube. E esse vídeo é especialmente para você que tem um canal no YouTube, ou pretende ter um canal no YouTube no futuro, ou se você não tem um canal no YouTube, vale para, se porventura, você queira ter no futuro. Bom, então a primeira coisa que você tem que ter em mente, é que você tem que focar num assunto específico para ter um canal de sucesso no YouTube. Não adianta você começar a gravar um vídeo hoje, depois outro vídeo daqui a um mês, outro vídeo daqui a dois meses. Então você tem que ter uma... tem que ser uma constante, gravar vídeo pelo menos uma vez por semana. O ideal seria gravar todos os dias, mas se você não consegue gravar todos os dias, pelo menos gravar uma vez por semana, né? Para que as pessoas que assistem o seu canal saibam que todo dia, naquela data específica, vai ter um novo vídeo. Então isso também é muito importante. E também você tem que ter um assunto específico. Aqui no meu canal, todo mundo sabe que é um canal que fala sobre confeitaria, sobre receitas. Então você tem que focar num assunto, e dessa forma você vai atrair pessoas que estão interessadas nesse assunto. Então, de uma certa forma vai ser mais fácil do que você falar... Hoje fala de um assunto, amanhã fala de outro assunto. Vamos supor, hoje você fala de política, amanhã você fala de esporte, depois você fala sobre confeitaria, depois fala sobre... Claro que existem alguns canais que falam sobre variedades, mas aí já é um assunto muito específico. Mas se você quer ter um canal de sucesso, realmente ganhar inscritos, você tem que falar sobre algum assunto específico. E daí você vai procurando o que as pessoas estão pesquisando, qual é o interesse das pessoas. E assim você vai crescendo naturalmente no YouTube. Então, não é fácil. Nesse longo caminho, a gente passou por frustrações, também tivemos muitas alegrias, nós passamos por várias fases aqui no canal. E agora, a gente aí chegou à marca de 100 mil inscritos. Então, esse é um breve resumo da minha experiência aqui no YouTube. E eu também quero deixar uma dica, se você pretende ter um canal no YouTube, ou tem um canal no YouTube, e quer fazer com que ele cresça cada vez mais, assim como o meu humildemente cresceu, eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo, na descrição. E é um link de um treinamento, onde esse treinamento, ele me ensinou, agregou muito para a minha trajetória aqui no YouTube, me ajudou muito esse treinamento. E eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, para você conhecer, e para você ter resultados iguais os meus, ou até melhores. Você vai aprender até um negócio pela internet, você vai aprender a montar uma estrutura pela internet, e dessa forma, você poder até ter uma renda extra, ou até uma renda principal. Tá bom? Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, na descrição, para você conhecer melhor. Tá bom? Então, esse foi um breve vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau!